Bom dia pessoal, começando mais um videozinho da Dragon Designs pra vocês aí Domingão né, mais uma vez aí A gente tentando gravar mais alguma coisa É 16 de agosto aí né, aproximadamente Quase 10 e meia aí né, e a gente começando mais um video Bom, tô aqui perto do viveiro né, vou tá Tirando a ração velha dos periquitos, da calopsita, vou tá trocando aí né Bom, eu esvoziei né, tirei o kitinho de ração velha aqui Coloquei a nova né A que eu comprei, a que eu compro, quer dizer Ela é uma ração mista, ela vem várias coisinhas Vem semente girassol aqui ó Tem em casa de ração ou também nos mercados aí né Pra comprar, pra quem quer começar a cuidar de passarinhos aí Quer dizer, alimentar Então eu vou encher aqui, coloco as tampinhas Coloco lá dentro Então eu já tratei dos periquitos lá Agora eu vou tirar esses tijolos que tá aqui Pra eles darem uma secada Porque senão amanhã cedo o pedreiro chega pra mexer no fogão além Aí Ele é muito molhado, encharcado assim Não Fica difícil pra grudar a massa nele né É como tá chovendo bastante no brado Eu vou tirar, colocar na grama aqui pra ele dar uma secada E se eu ver que chova, aí eu vou colocar no lugar mais seco Lá no Na varanda ali Pra ele dar mais um enxugado Pra não ficar tão encharcado amanhã Quando ele chegar aqui Então pessoal, quatro da tarde mais ou menos né Agora eu tô plantando sementes de milho aqui no meio da roça Bom, tem um saquinho que tava lá em casa né Acho que tá desde fevereiro guardado Mas não chovia o suficiente pra tá plantando né E quando chovia Logo já secava até Aproveitar que agora tá Já passou Tá quase pro final do inverno aí né E Tá chovendo bastante agora, direto Eu vou tá plantando Essas sementes de milho aí Eu já fiz as covinhas com A inchada Vou lá, jogo Quatro sementinhas aqui Já tampo Então pessoal, segunda-feira À tarde Mais Cinco e meia já mais ou menos Tô aqui no fundo do sítio Eu tava um pouco pra cima aqui de onde eu tô né Tava fazendo uma valeta numa represa ali Que tava arriscado A estourar Daí choveu hoje aqui né De manhã eu comecei a Replantar umas mudas lá Enquanto não tava tanta chuva Aí depois Aumentou a chuva Não deu pra fazer mais nada Eu tava dando uma mão pro tio né Pra Fazer umas valetas ali numa represa Tava Encheu demais Tava quase estourando Aí choveu demais tá Água pra todo lado E Acho que daqui a pouco vai voltar A chuviscar de novo né Eu queria mostrar o riozinho pra vocês Que fazia tempo que Tava bem seco né Tava muito seco na verdade Aí eu queria gravar um pouquinho De como é que tá pra vocês aqui Olha só a situação Nisso aqui tá tudo encharcado E o corguinho aqui Tá bufando de água Fazia tempo que não ficava desse jeito Tem mais de meses Que eu não reenchi dessa forma Olha só que bênção pessoal Fazia meses que não chupinha assim ó Agora tem água pra todo lado Fazia meses que não conseguiu Aqui pra cima tem um bosquezinho Um final de semana desses que der tempo Eu quero estar gravando pra vocês Um final de semana Um final de semana Um final de semana